E ainda nesse capítulo Eduardo liga para Ariarina, Romena revela para Bárbara o romance de Gael e Daphne, de olho no passado para entender o presente, vamos recordar o momento em que Gael chegou na Impacto para trabalhar. Romena, de cara, bicha esperta, já deu a maior corda para ele, disse que ele poderia chamá-la a hora que ele quisesse para qualquer coisa, tudo, 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 entendeu? Gael, com seu charme safadinho sedutor, pergunta se ela não tem nenhum namorado que possa ficar com ciúmes caso ele precise ligar tarde da noite. E ela com um sorriso de orelha a orelha diz que não, ai você te pego, e pegou. João aparece na parada e Gael fica feliz por encontrá-lo e diz que já o conhecia da faculdade. E a invejosa da Ivete já chega de olho, carne nova no pedaço, e sem vergonha já o cumprimenta com um beijo e se oferece toda. Diz ela que é para ajudá-lo, mas sabemos o que é que ela quer, né? E Romena corta dela e leva o maravilindo que arrasa corações para conhecer a empresa. Agora eu fiquei doce. E Ivete diz a João que agora sim Romena contratou um homem lindo, gostosão, e João com a cara de tacho, fica com inveja porque queria pegar Ivete e Gael já roubou a cena. Tá aí o motivo de tanta competição. Capítulo anterior, Dona Efigina não tinha o que fazer e foi dar um rolé de madrugada. Encontra Gael e o confunde com Romeu. Ela pergunta o que ele está fazendo por ali e o chama de sem vergonha. Gael, sem entender bolhufas, diz que ela está o confundindo, que o nome dele não é Romeu. Ela diz que ele só mudou a roupa, pinteou o cabelo, tá cheirosinho, falando certinho. Vixe, como é esse Romeu. Daphne diz que Gael está falando a verdade e que ela o conhece. Gael brinca com ela e diz que todo mundo tem um clone e Dona Efigina acredita e diz que com a educação que ela está vendo que ele tem, realmente não pode ser Romeu e pede desculpa por confundi-lo com um pilantra safado e ordinário. Eduardo liga para seu amigo do peito e conta a novidade que a lindona quer ter um filho e o pior, que ele não aguenta mais. Ela o está sufocando com tanto trabalho. Seu brother acha graça e tira um ondinha. Diz que é melhor se acabar no trabalho do que ser pai outra vez. Eduardo pede um favor. Pede que ele compre um presente para Tadeu e um para Bárbara, para ele pagar depois. Se confia em receber desse veaco? Mas deixa bem claro que tem que ser algo bem baratinho, porque o nome dele é Eduardo Quebradeira. O bichinho só vive quebrado. Daphne diz a Gael que desde que Inisto morreu, o único motivo que ela tinha para viver era seus filhos, mas que agora ela se vê novamente como mulher por causa dele. Ressurgiu das cinzas. Quem não quer um desse? Gael pergunta se então João dançou, já era, ou revoar. Daphne diz que nunca teve nada com João, que ele propôs ficar com ela só para afastá-los. Gael diz, quem tem um amigo como esse não precisa de inimigo, embrulha e joga fora. Mas Daphne com o coração bondoso, às vezes né, pede que Gael não fique com raiva do bichinho. E que também ele precisa pensar em homie, porque ela não quer magoá-la. Ele diz que nunca imaginou que por trás de um rosto sério tinha uma mulher tão doce que o deixaria tão apaixonado, babando a riar dos quatro pneus. Ele tenta dar um beijinho, mas Daphne com frescurite, aqui não. Eu quero, mas não quero. Então vai do jeito dele. Dá um puxão, vemos pra perto minha filha. Um beijão é uma agarração. Daí porque Romena tá na sofrência, é disso que ela gosta. Ariadna e Álvaro se encontram pra ter aquela conversinha pidente. Mas o inesperado acontece, o lindão do Eduardo liga bem na hora, mas Ariadna não tá nem aí pra ele. Eduardo fica bufando de raiva, só falta jogar o celular na parede. Perdeu, baby. Álvaro diz que Eduardo é um dos temas importantes do qual eles precisam conversar, porque ele é seu irmão. A Ariadna tomou chá demais, ficou atrapalhada das ideias e diz que por isso mesmo que foi um erro o que aconteceu no seu apê. O beijo que era, mas não foi. Álvaro diz que não teve nenhum erro, horas, se não aconteceu nada. E Ariadna ri de nervosa e diz que ele tem razão, que ela viajou na maionese. Ela diz que eles se confundiram, porque estão sozinhos, largados às traças. Aí bateu uma química e passou. E Álvaro estraga o restinho e diz que o que importa é que eles são amigos. Acabou o clima de vez. E a lindona diz a Eduardo que já tem uma solução. Que ele não é obrigado a pagar a pensão de Tadeu. E manda ele dar a parte da casa que é dele para Tadeu. E diz que a Ariadna que se conforme com isso e pronto. Bicha recalcada, a cara nem treme de tanto cinismo. E o lindão aplaude a ideia magnífica da sua baby. Safado, esse se merece, casa ouvinte. E o amigo de Eduardo leva o presente de Tadeu e Bárbara. A Ariadna fica revoltada com a cara de pau dele. E liga para dizer umas verdades para Eduardo. Mas a lindona simplesmente não deixa ele atender. Diz para ele falar depois que não é assim. Atender na hora que ela quer. Para ela não se acostumar. É muita inveja de Ariadna mesmo. E o lindão obedece como sempre. A Ariadna fica furiosa. E Álvaro dá um abraço bem apertado. Aconchegante. Delicado. E quando eles se dão conta que estão muito agarrados. Dá um pulo. Parece que levaram choque. O nome disso é química. Desejo. Eduardo Quebradeira liga para Supermames. Para pedir ajuda. Porque o coitado não tem como pagar a pensão. Bárbara manda ele pedir a linda. Manda ela soltar os dólares. Ele diz que não é esse tipo de homem. Só um aproveitador safado. E diz que o jeito é deixar parte dele da casa para Ariadna. Bárbara diz que de jeito nenhum. De jeito maneira. Que ele não vai ceder nada. A Ariadna chega na hora boa. E escuta tudo. E a megera desliga. A Ariadna diz que não acredita que ela ainda o defende. Bárbara pronta para passar o seu pano. Diz que o bichinho não tem como pagar a pensão. E está querendo dar sua parte da casa para Tadeu. E a Ariadna dá a resposta que ela merece. Para que serve uma casa velha dessa? Não paga escola. Não compra comida. Não compra roupa. Ou seja, meu amor. Não quero. E deixa bem claro que não vai descansar. De que ele paga a pensão. Eu tenho cara de beija. Mas eu não sou. Receba. Daphne recebe muitas flores. São tantas flores que Bárbara não deixa passar em branco. E diz que a última vez que viu tantas flores foi no enterro de Joaquim. Porque ela não esqueceu seu marido. Mandou uma indireta. E quem mandou as flores? João, o mini homem traidor. Daphne termina com ele. E diz que não adianta se enganar. João joga sujo. E diz que se ela prefere deixá-lo para ficar com o boy que só quer ir para sua cama. Tudo bem. Daphne, ofendida, pergunta quem ele pensa que ela é. O frouxo pede desculpas. E diz que não queria magoá-la. Ela pede que ele não fique fazendo fofoca. Que ela e Gael não são irmãos. Ele diz que não tá nem aí para o seu romancezinho com Gael. Bicho mentiroso. Daphne diz que não tem nenhum romance com ele. Competição para que mente mais. E João diz que vai embora porque tá cansado de ouvir as mentiras dela. Daphne ganhou. Josefina pergunta a Daphne se ela já se convenceu que é uma falcão. Daphne diz que sim. E Josefina acha estranho porque ela não é dessa que se convence fácil. E pergunta o que ela está escondendo. Daphne, como não sabe guardar segredo, diz que descobriu que Gael não é filho de Joaquim. E quem aparece, Bárbara. E Josefina nem espera. Já diz que ela é uma hipócrita. Quem a julgou por ter colocado umas gaia nela com seu marido. Quem colocou primeiro umas gaia foi ela nele. E até teve um filho com outro. Porque ela já sabe que Gael não é seu filho. Bárbara diz para Daphne que ela não sabe guardar segredo. Tem a língua nervosa. Daphne, para se defender, diz que a culpa foi de Gael. Que fez um teste de DNA. E descobriu que eles não são irmãos. Bárbara pergunta por que ele faria isso. O que é que ela está escondendo. E quem aparece, Romena. A mulher ferida, magoada. Que está na sofrência carente. E joga a bomba. Diz que ela está escondendo. É que ela é a mulher. Porque Gael a deixou. E que eles estão apaixonados. E agora, não perca o próximo capítulo. E agora, não perca o próximo capítulo.